E a gente fala ação, que ninguém merece um fala ação. Oi, amor. Gente. Seu cara de bunda. E eu tô dobrando o coração com vocês, enfim. E aí eu tô muito... É, como fala? Não tinha a palavra certa pra usar. Eu tô muito excited por falar em inglês, porque eu não sei a palavra certa. É... Pra fazer esse desafio, porque eu quero muito perder 5 quilos. Na verdade, é a minha meta. Então, ai, gente. Muito ansiosa pra ver o que que isso vai dar. Eu gosto de limpar as coisas. Eu sei, meu amor, que você gosta de limpar as coisas. Eu gosto de... E a Jorge gosta de me ajudar, né, filha? Sim. Mãe, eu sei que foi que a pessoa é vissima da terra com a sua perna, mãe. Não pode, não. Você tem... Você tem que ir passar na ação, mãe. Você tem que ir passar na ação, mãe. Uhum. Tá dobrando os tonos. Pronto. Não tem que ir. Pronto. Não tem que ir. Pronto. Não tem que ir. Mãe, o que que é isso? Você tem medo de volte ou você não tem medo mais? Eu não tenho medo de volte. Agora, depois que eu fizer isso, gente, eu vou... Mãe, o que que é isso? É a raica, filha. Filha, a raica tá faltando muito pelo, filha. Raica, beita, raica. O que é isso, mãe? É a raica, minha mãe. A neném estreca a raica. A neném gosta de raica, por isso, porque, ó, eu preciso dobrar as outras. Eu vou colocar as outras no chão, aí ela... Mãe, a neném estreca a raica. É a raica, a neném estreca a raica. Não, 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 não. É isso. Eu já vou... Vou guardar esses patos também. Porque antes eu fazia assim, eu... Eu pegava as outras, colocava tudo no cesto, né? E depois eu ia lá em cima e começava a dobrar. Só que aí acumulava muito. Então, agora, eu já cobro e vou ter que dobrar. Aqui, depois, eu vou fazer só pra guardar as coisas. É bem melhor. Porque eu tô fazendo agora. E, gente, vamos... Vamos tratar de novo. Eu vou pra... Limpar nossa casa, porque não é problema. Eu não consigo dar pra ele de ir pra minha casa sozinha. Fazer faxina na minha casa. Por mais que eu já tenha sido o housekeeper, né? Eu nunca não dá. Não consigo. Então, eu preciso justamente de o housekeeper que vá manter a minha casa. Então, a gente vai ver isso hoje. E aí eu falo pra vocês. Como vai começar? Porque tá... Feito. Oi, amor. Oi, amor. Olha, já que é que a gente deixa assim, porque... Como é que não é a luz? O que é isso, mãe? Isso aqui eu tirei tudo do cobre. Mãe, o que é isso? A gente guarda as coisas que tava desde o inverno, eu acho. O que é, amor? E já tá pra começar o próximo inverno, né? Mãe, o que é isso, mãe? Tem coisa da mesma. Mãe, o que é isso? De a cadeia que a gente fez. Mãe, o que é isso? O que é isso aqui, amor? São filhotes dele. Ah, são filhotes, mãe. São, minha vida. Ó. Coloco tudo aqui. E aí depois a gente só... Mãe, ela é minha dentista alta. Eu vim, amor. Enfim, gente, é isso. Vou passar pra vocês agora o finalzinho aí. Fazendo meu brunjamento. E... Depois... Eu... Eu falo mais com vocês, tá? Eu adianto vocês gravam mais, eu vou ver.